E aí galerinha, isso daí que se chama Morte Súbita, essa é uma jogada de quem ganha uma torre, ganha o torneio inteiro. Olha aí, a gente já começa já espancando, eles estão com mania de soltar esse golem de gelo, esse golem de gelo é uma inconveniência só. Por quê? Ele me atrapalha atacar e atrapalha o desenvolvimento do meu jogo, que é para explosão total. Olha aí, já me ferrou todo. O que vai acontecer? Certamente vou perder, não é? Olha aí, golem de gelo de novo, aqui ele tanca, prende todo mundo e todo mundo fica preso nele ali. Mas o balãozinho está chegando lá devagar e sempre, o importante é chegar, não é minha gente? Bom, chegou, a bomba vai matar todo mundo, não é? Não, o raio não chegou até lá. Umbrela, não é? Bota o corredor na frente, vamos fazer o quê? Bota estourar na grosseria. Mas a gente joga na técnica, não é meu irmão? Olha aí, o golem de novo, cara! Quem aí odeia o golem? Eu odeio o golem! Aí bota uma pequinha. A pequinha vai estrupear, meu Deus, perdi. Perdi, cara! Vai, 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 galera, corra! Não! Quatro bolsas! Não! Ah, meu Deus! Revira a monta, vai, 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 vai! Gol, gol, gol! O que é isso, moleque? O cara é bom demais! Que emoção! Ai, ai! Era replay! Ho, 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 ho!